Música Como é que um museu vai expor isso? Música Nunca pintei um quadro na vida, pintado a trabalho e eu comecei já a me apropriar Cada coisa tem uma vida aqui que numa loja não tem As peças que eu uso não tem caráter, nem tem, sem mostrar a relação do consumo Ele foi num caminhão pra Brasília, os homens do caminhão pousaram no caminhão, viram um presunto mesmo, né? E atiraram, o presunto comeram Quando eu chego pra você e digo, é arte, você aceita, não importa o que A arte tem essa liberdade, né? De ser o que você quer Música